Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Segundo informações, uma picape montana vermelha placas IWV 5364 foi roubada na tarde da sexta-feira, 1º de julho, na localidade do Araçá Vencato, em Sentinela do Sul. As primeiras informações são de que dois homens armados em um veículo palio azul escuro renderam a vítima em uma propriedade rural e a trancaram em um banheiro da residência. Em seguida, eles fugiram levando o veículo. Até o fechamento dessa edição, a Brigada Militar efetuava buscas na região.